Fala galera, beleza? Hoje estou aqui para mais um vídeo e hoje eu vou mostrar como tá ficando a minha vila do Chaves aqui no Minecraft. Então vou começar aqui mostrando a parte da batida de uma glória. Vou espiaçá-los, só que eu não vou decorar porque não sei como que é, vou decorar um pouco e vou colocar aqui para o aparelho. Deixa eu pegar aqui a terracota. Eu não sei se é vermelho aqui, né? Vou entrar aqui pelo quarto. Aqui é o barril do Chaves. Foi muito fácil de fazer, mas pode ficar bem legal. E vamos fazer um negócio. Coloca aqui a terracota vermelha. E colocar para ver se eu fosse o mesmo. Eu fiz ela com concreto. E agora vou colocar aqui a terracota. Essa acho que foi o mesmo. Vou dar o barro do Time Set Day. Rapidão. Deixa eu ver. Escada. Eita, achei que crashou. Vamos ver. O mais parecido. Só falha meio cinza. Então o mais parecido ficaria esse daqui, ó. Toma aí. Coloca aqui. Assim. Acho que não parou. Então, olha como que eu vou fazer aquela mesa, né? A mesa que tem. E o jogo tá crashando muito, velho. Não, crashando não. Tá bugando. Tá travando. Hum? Aqui, ó. Fica bem top. A mesa assim. Toma aí. Não. Agora, tira aqui a parte de baixo. Ah, tira a parte de baixo. Tira aqui a parte de baixo. Ah, tira a parte de baixo. De baixo ali. Então, vamos para o topo de baixo. Aqui. Vamos colocar cama. É rosa. Aqui, ó. Cama rosa. Ármina. Cama rosa. Ármina. Tira, ó. Tira. Tira a parte. Tira. Tira, ó. Tá, ó. E agora, vamos entrar para o ciclo, que vai fazer um brilhinho só. É uma soma somente para o nosso material. E assim, eu vou fazer o ciclo aqui, né? E daí, vai ter um estado. Então, a casa que eu fiz o maior trabalho de fazer, eu fiz o maior trabalho de fazer. Porque, olha, bem em um jogo, ela descia assim na casa. E esse quadro que eu estou com a cadeira, eu achei que estava gravando. E no jogo, era elas casando com São Madruga. É bem engraçado isso. Então, eu desci aqui e eu vou fazer o telhado de todos com ele. Eu peço muito que você deixe seu like, porque eu tive muito trabalho. E eu não estou falando, tipo, um negócio assim que foi fácil de fazer. Se é fácil, eu não posso fazer o telhado. Ah, e aqui, eu vou fazer o telhado. Porque daí todo mundo achava que ela tinha uma casa normal. Daí todo mundo ia achar que ela tinha uma casa normal. Daí ia ficar da hora. Assim, todo mundo achando que é bruxa de 70 anos. E, tipo, dá para ver no Chaves, que a casa dela, assim, aquela entrada, não é muito grande. Então, já dá para saber que não é uma casa com essas outras aqui, que é uma casa subterrânea. E, tipo, dá para ver no Chaves. Ai, eu esqueci como que fala. Ah, eu esqueci como que fala. Se era o meu M.C., do chaves. Não, não. Não, não, não. Não tem a sua ideia. Eu, você, você... Eu, você, você, você... Ignoram essa coisa que falaram. Senão, eu vou ficar uma droga. Nossa, mas deu um maior trabalho para fazer isso. A casa do show madruga, eu errei, tipo, umas duas vezes. para eu conseguir arrumar elas e fazer com as coisas da banha ferida que isso aqui tipo é uma coisa difícil para caramba de fazer se você quiser fazer certo assim né eu não queria fazer tipo tão tão certo queria fazer assim bem parecido então o chão da pila eu vou fazer agora e eu acho que eu vou quebrar os bagulhos dos chaves 우 poor sources identificam as coisas do chaves nunca o que eu fiz aqui e como é bom Acho que é um baço. É um baço. Isso parece que é um baço. Mas deixa, deixa. Eu não sei se você não me will. Eu vou lá, mas eu vou estar aqui. Porque é um filho que é um filho que é um filho que é um filho. Estilo simples, vou falar assim, retrô é mais parte esquerda, que as coisas, eita, já quebrei ali o filtro, e eu quebramos coisas novamente, nossa, iria da hora, tipo, a casa da Pathy doidava pra você ver aqui, ó, nessa janela, vai ver tudo, essa vista maravilhosa do mundo plano. Daqui é só ir, não dá? É, eu acho que é até bom, que nem, porque daí dá pra ver, que, não, daí não aparece o show, ah, mano, qualquer time set, daí de volta, barra, time, set, de volta 4.000. Ficou meio estranho, acho que eu usei a aula do Ender, né? Então, deixa eu ver se quebra aqui, ó, eita, o jogo último, se não a gente se abaixar sozinho, eu acho, eu não vou, ó, mano, ó o jogo divulgando, eu acho que eu vou fazer com concreto cinza claro, não, não, eu vou encerrar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, 0 a 10 para a minha vula, como que ela ficou, então esse é o vídeo espero que vocês tenham gostado, eu já falei isso, né, mas deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilha o vídeo e falou, fui!